Lucas Dantas, com 10 anos de idade, foi visitado pelo câncer infantil, em 21 de julho de 2001. Para se distrair e ajudar a passar o tempo, iniciou um trabalho artesanal. Esse trabalho foi muito prazeroso e ajudou Lucas a vencer todas as batalhas. Em 2005, curado e levado para a vida normal, muda-se de São Paulo para o interior do Ceará. Sentiu o desejo de realizar um trabalho voluntário e fundou em 2006, junto com a sua mãe, Marta Dantas, e um grupo de mulheres voluntárias da Associação Comunitárias Lucas Dantas, a COD, onde desenvolve ações e atividades de prevenção e promoção à saúde com as famílias em risco e vulnerabilidade social. Em 2015, recebeu a doação de uma casa na cidade de Barbada, para dar hospedagem gratuita em tempo integral, e garantindo, dessa forma, maior qualidade durante o seu tratamento. Aqui a gente vem, que, assim, o essencial é o amor com os meninos, né? Nós temos assim, aí está lá, tem o dia que vem Bátua, passa o dia todo, na segunda-feira, aí tem os grupos, aí ela faz o lance para as crianças, aí na terça-feira vem o Célio, aí é o dia todo dela, aí é assim, lá, o Caracá tem o dia a dia, e na sexta-feira tem vídeo, os dois, ela fica de manhã, Bátua e Letra Feminada. Começou com a sementinha, que germinou, e hoje se tornou um grande trabalho, que eu acredito que cada pessoa que está aqui soma as suas potencialidades, e traz, né, tanto amor, tanta solidariedade, tanto carinho, e faz com que a associação a cada dia cresça e possa ajudar, principalmente as crianças e adolescentes com câncer, do lado São Francisco de Assis, mas também as pessoas que fazem parte da COD, que se envolvem, e que elas podem promover e prevenir, né, a questão da saúde, que é muito importante na nossa vida. Então, venha conhecer o nosso trabalho e abraçar a nossa causa. Espero que as pessoas venham participar das COD, das doações, pode ser qualquer coisa, que, para as pessoas que têm câncer, aí é preciso, para que elas menorem. Aplausos Aplausos